Vai dar banho a Helena? Vou, depois que ela acordar, tá? Tá bom Vou botar ela pra dormir agora Tá bom Tchau Oi meus amores, começando este vídeo aqui no canal Estou aqui com minhas babies Baby 2 E baby 1 Né Lu? Quem é? Já vai Meus amores Estou recebendo as encomendas de umas empresas E chegou aqui também um guarda-roupa Minha gente, que lá ainda encontrou Pra colocar lá no quarto Por quê? Desde que Laine veio morar aqui com a gente Aquele quarto foi um quarto meio que improvisado, né? Pra ela ficar E aí a gente nunca teve como ajeitar Colocar móveis e tudo mais Ficou justamente pra organizarmos essa parte, né? De móveis Eu sou ansiosa Já vou logo abrindo Olha só uma coisa, ó, que linda Olha só uma bolsa Ai, que linda Amei Que linda, linda Olha isso Gente, sou viciada em bolsa Amo bolsa, amo bolsa Ó, mãe. Gostou? Gostei. Eu vou combinar eu. Oi? Eu vou combinar eu. E eu amei. A alça dela é bem grossa, ó. Bem grossa. Se combina com você? Depois a mamãe é gravada. Vou botar o quê? Agora pra Luísa. Banana, banana minha. Com a... Você quer? Banana com a beia. Hoje, meus amores, Tia Estefanha não veio, tá? Não teve como ela vir hoje. E aí eu tô aqui com as meninas. A Mayara veio. Mas ela ainda não chegou. Agora na parte da tarde. Tô gravando esse vídeo na parte da tarde aqui com vocês. E aí... Estou aqui já. A casa tá arrumada. Tá tudo arrumado. Por isso que eu tô assim, ó, gente. Toda chique. Ó, tá tudo ajeitadinho. Tem só uns brinquedos ali no chão. Porque as meninas ficam brincando. Mas graças a Deus tá tudo ajeitadinho por aqui. E tem só uns pratinhos aqui na pia do almoço. Que eu vou terminar de lavar. Eu tava lavando. E falta terminar de lavar. Mas já já eu termino. Porque eu vim botar aqui essa banana com aveia pra Luísa. E ela ama. Vocês já deram banana com aveia pro bebê de vocês? Luísa ama desde pequena. Né? Aí pra Luísa eu já boto um cacauzinho na bananinha dela. Que delícia! Você quer que eu amasse Lu ou você vai comer assim? Eu vou comer assim. E é assim, sem precisar amassar. É uma opção aqui de lanchinho, tá? Pro bebê de vocês, né Lu? Uhum. Você gostou muito? Vai pra sua comezinha comer. Mamãe. Ê! Caiu. Límpio. Vocês escutaram? Você ajeita por favor aí. Eita que a Helena sempre vai atrás de a Luísa querer comer. Ó. Não, Helena. Eu vou botar pra você, tá? Vou botar pra você, viu? Viu, Helena? Luísa botou uma panelinha lá pra ver se a Helena vai atrás. E ela vai, ó. A tática de Luísa. Ô, mamãe. Eu vou botar a bananinha com a velha. Você quer? Quer? Deixa eu ver, Luísa, se ela gosta. Só um pouquinho. Porque se ela não gostar, eu não dou, entendeu? Uhum. Espera aí, viu? Só um tiquinho. Vamos ver se ela come. Que ela é bebezinha ainda. Aí ela come só um tiquinho assim, ó. Abra a boca. Agora não gosta, ia. Eita, que eu vou ter que botar. Vou botar pra ela. E essas coisas chegaram agora, ó. Do... Da frutaria. Eu falei em um vídeo aí anterior que eu tô numa fase que... Eu tô me sofrerendo muito, sabe? Com a evolução das meninas. Com essa nova fase delas, assim, de brincar. A Helena tá muito, assim, gente, querendo fazer tudo que a Luísa faz. A Luísa tá pegando, captando, assim, muita coisa, sabe? Ela tá, assim, aprendendo muita coisa rápido. Tanto de entender tudo que você fala, tudo que você faz. Quanto de querer ser independente. Vem cá. Isso é a Helena ali querendo comer a comida da Luísa. Lu, não empurre ela não, viu? Não empurre não ela. Não empurre não, porque eu tô fazendo. Ô, Helena. Mãinha tá fazendo o seu. Vem. Eu dei a Helena, ó. Só a bananinha com a aveia. Vem, que mamãe vai dar uma Helena. Só fez eu instruir a banana, foi. Pegue, ó. Ó. Ó, a bananinha com a aveia. Olha, ela não cai, não. Eu vou comer. A Helena... Ela tá de olho num prato, né, Helena? Pegue o... Pegue o... Ó. E, gente, vocês me perguntam, tipo assim, Lara, todo dia você fica nessa correria, nessa loucura. Manhã. Não, gente, hoje, por exemplo, eu não tô focando muito em arrumar a casa, nessas coisas, mas eu tô focando aqui nas meninas, né? Então, de qualquer forma, assim, tudo é um cansaço. Tudo você... Eita. Olha isso, meu, gente. Olha isso. Ela me sobeu. Veio aqui. Esses amores, vocês me perguntam, nossa, Lara só grava mais. A gente tá na casa, a gente tá na casa. Gente, porque os momentos que eu tô com as meninas, não dá pra me gravar. Porque se eu ficar com o celular, se eu ficar parando pra gravar, você não tem noção que isso aqui vira. Vira uma loucura. Elas se machucam. Elas derramam tudo. Elas brigam. E aí eu preciso tá dando atenção, entendeu? Então, por exemplo, esses momentos que eu tô tentando gravar agora pra vocês, eu paro muito pra ficar pegando o celular, posicionando. E um segundo, acontece o que aconteceu. Derrama coisa no chão. Pegue. Ei. Helena. Pegue, ó. E a gente é assim. Pior que quando eu coloco no tripé, ela quer ficar balançando o tripé, mexendo no tripé. E aí pensa no perrengue pra eu conseguir gravar. Ó, nena, comidinha. Quer, ó. Ó. Hum, venha. Escuro. Pega. Se jogou. Meus amores, então. Não consegui gravar mais aí nesse vlog pra vocês. Porque como eu falei no próprio vlog, tem hora que não dá pra pegar no celular, não dá pra ficar focando em coisa de gravação. Quando eu tô sozinha com as meninas, eu tento focar nelas. Porque senão uma começa a chorar, outra começa a chorar, outra fica irritada. E eu fico olhando. Eu fico estressada porque eu fico tentando ver se o celular tá gravando, se tá focando, se tá dando certo. Então assim, é mais complicado, sabe? Então quando eu tô com elas, ou eu boto o celular lá e fica só mostrando eu ali com elas. Mas de qualquer forma, eu fico saindo muito dos ambientes, entendeu, gente? Por exemplo, uma hora eu tô na sala, de repente eu tô na cozinha agitando um prato pra elas comerem, de repente eu tô em tal canto e eu preciso ficar focando o celular, colocando o celular pra gravar. Então isso faz com que eu desfoque um pouco, assim, em relação tanto a gravação, tanto quanto as meninas, né? Eu vou compartilhar, já que nunca mais eu falei sobre essa questão aqui com vocês, né? Como tá sendo a minha experiência, né? Com as duas bebês, a rotina, o dia a dia, que eu tô tirando de letras, se eu tô... Tem hora que eu não tô dando conta, como é que tá sendo, então é bom a gente compartilhar justamente pra gente se ajudar aqui e eu quero que vocês já compartilhem aí também no canal, nos comentários, o que tá sendo, como tá sendo aí, se você só tem um filho ou dois ou três, enfim, me conta como tá sendo a experiência com vocês, se tá dando certo, se tá sendo complicado, se você tá tirando de letra, enfim. Eu acho que tirando de letra ninguém nunca tira 100%, né, gente? Mas pelo menos, assim, Lara, eu tô conseguindo levar, eu tô conseguindo fazer com que tudo dê certo. Então, por aqui tá sendo o seguinte, tem dias e dias, né? É aquela história, dias de luta, dias de glória, eu acho que é assim, dias de glória, dias de luta, enfim. Tem dias mais calmos, tem dias mais estribulados, tem dias mais difíceis, tem dias que tá um caos. Tem dias e dias, né? Eu quero dizer uma coisa a vocês, tudo, tudo é questão de você ir levando como se fosse, gente, uma escadinha, sabe? A escada não dá pra você começar do início e de repente você chegar lá no final. Gente, então a escada você tem que ir subindo toda ela pra chegar, toda ela, né, pra chegar lá no topo. Não dá pra você começar a subir e de repente você dar um pulão e chegar lá no final. Não dá, você pode tropeçar em algum degrauzinho e cair e não dá porque você não vai conseguir se equilibrar direito e pular lá na frente. Enfim, gente, é complicado. Então, tem que ir subindo degrau por degrau, calmamente. Assim também eu vejo a educação das meninas aqui, né, comigo. Eu vejo que cada dia é a construção de um degrau pra outra fase. E não existe coisa de, nossa, agora vai ser mais fácil porque já tá completando tantos anos, ah, agora vai ser mais tranquilo. Não, cada fase tem as suas dificuldades, sabe? É muito interessante o quanto, como você educa a primeira fase, o quanto ela vai ser mais difícil ou mais leve na próxima fase. Como assim, Lara? Por exemplo, como eu me comportava, o que eu transmitia de educação pra minha filha, pra Luísa, por exemplo, que é a mais velha. A forma que eu eduquei quando ela tinha meses, o quanto isso reflete agora. Por exemplo, eu sempre fui de conversar, eu sempre fui de trazer essa coisa assim. Claro que tem dias aqui, gente, que é muito difícil, né? Tem dias que é choro, é gritaria, choro pra lá, choro pra cá. Luísa chora de um lado, Helena chora de outro. Tem dias estressantes como qualquer realidade, sabe, gente? Tem dias que eu não consigo atender uma 100% nem a outra 100% e isso acontece. E não tá, gente, errado. Não é uma coisa que, nossa, meu Deus do céu, nunca mais eu quero ter filho por isso. Não, porque é uma coisa da vida, gente. É a realidade, é a rotina e vai acontecer. Mas o que faz com que a gente tente, sabe, passar por aquilo sem se frustrar tanto, é entendermos que estamos educando, criando um ser humano, gente, sabe? Pra tudo nessa vida. Estamos educando os nossos filhos pra atender suas frustrações, pra saber lidar com suas frustrações. Estamos educando os nossos filhos pra eles saberem se comportar, né, em meio a sociedade, em meio a tudo, aprender a ser uma pessoa que ama, aprender... Isso não é fácil, gente. Amar a Deus é uma tarefa difícil, mas precisamos continuar, sabe? Precisamos manter firme ali. Meus amores, vim aqui pra esse quarto, que é o quarto da Laine, pra terminar o vídeo, porque a Mayara vai ajeitar a Helena no banho ali pra mim terminar esse vídeo. Então, vamos lá pra mim terminar de compartilhar com vocês. Então, como eu tava falando aí, né, são fases e fases. A Helena agora está, vai fazer 11 meses, está com 10 meses, mas já vai fazer 11, dia 16, agora de setembro. E a Luísa está com 2 anos e 7 meses. Então, são fases diferentes, né, gente? São fases que a Helena tá saindo daquela coisa bebezinha, nhenhenhen, aquela coisa toda, né, pra uma fase mais criancinha, assim, que quer já uma independênciazinha, pra brincar, pra sair. Amanhã... Não pode não reinar no guarda-roupa do titio, viu, mãe? Vamos fechar pra não reinar, tá? A Luísa já tá na fase de criar uma total independência, né? A Helena tá começando a entrar na fase de querer ser independente. E a Luísa já está na fase de total independência. Eu quero fazer tudo sozinha, eu não quero a ajuda de ninguém. Então, são fases que são diferentes, mas que conversam entre elas, sabe? Porque a Helena, ela já tá querendo entrar nessa fase de independência, ela já aprende muito com a Luísa, né? E a Luísa, ela só tá tentando agora lidar com a fase da Helena. Então, tem momentos que elas se batem juntos e aí a Luísa quer, sei lá, fazer tudo sozinha, brincar sozinha, ter as coisas dela sozinha. E a Helena já quer fazer aquelas coisas que a Luísa tá fazendo. Então, gente, tem horas que realmente é que eu preciso dar uma respirada e entender que elas estão aprendendo. Então, é olharmos pros nossos filhos com o olhar de nossa, ele precisa de mim pra passar por essa fase. Ele precisa de mim porque... Não é porque eles querem, gente, sabe? Não é porque eles querem fazer birra, não é porque eles querem chorar, não é porque eles querem ser, assim, sabe? Desafiadores, desafiar o pai, desafiar a mãe. Não é. É porque eles não sabem. Até quando o seu filho olha pra você e faz aquela coisa errada, sabe? Tipo assim, minha mãe tá pedindo pra mim não jogar isso aqui no chão, mas eu vou jogar. Não é porque ele... Ah, eu tô fazendo isso porque eu quero que minha mãe fique com raiva. Eu tô fazendo isso porque eu quero que minha mãe fique estressada. Não é, gente. É porque eles não entendem. É como se aquilo pra ele fosse uma coisa nova. É como se ele dissesse assim, Ah, eu vou fazer porque eu quero, entendeu? É só isso. Eu vou fazer o que eu tô querendo. Isso aqui é o que eu quero fazer agora. E acabou. Não tem uma coisa por trás daquilo. Não tem uma coisa de tipo, Ah, eu vou desafiar a minha mãe. Então, temos que ensinar até isso, né? Que isso não pode acontecer. Que nossas vontades, os momentos que a gente quer fazer algo, tem um tempo, tem uma hora e tem coisas que não dá pra fazer. E é muito interessante o quanto o diálogo vai fazer toda a diferença. Aqui, gente, o diálogo faz total diferença. Em tudo. Sabe o que é em tudo? Vocês viram que a Luísa tava arreinando o guarda-roupa da tia dela, né? E como eu já venho tendo esse diálogo da Luísa desde bebê. Desde bebê. Filha, isso aqui não pode. Olha, mamãe, isso aqui é complicado. Isso aqui não dá certo. Isso aqui... Ela tá só prestando atenção no que eu tô falando. Ei, mãe! Você gosta de conversar com mamãe? Aham. Gosta? Então, é tudo um diálogo. Pra mim chegar e dizer aqui, ó, filha, não pode reinar aqui. E ela dizer, tá certo, mãe. Isso aí. Foi um percurso, tá, gente? Foram fases complicadas. Foram dias e dias falando, falando, remoendo. Aquela mesma coisa de, filha, você precisa entender que isso aqui não pode. Filha, quando mamãe falar isso aqui, é porque mamãe quer ser o bem. Foram dias e dias que eu parava com a Luísa aqui. Chegava no quarto, porque ela tinha acabado de explodir de uns momentos que eu disse não pra ela. E eu chegava e dizia, vamos ali no quarto, porque precisamos conversar, precisamos dialogar. Claro que não é assim, né, gente? Ai, vamos no quarto. Claro que não é, né? No calor do momento ali, tipo, Maria Luísa, vamos aqui no quarto, que eu quero conversar com você agora. Então, eu trazia ela aqui no quarto, esperava ela parar de chorar. Aqui no quarto não, né? Às vezes no quarto dela, às vezes no meu. Esperava ela parar de chorar, esperava ela se acalmar. E aí eu dizia a ela, mamãe, isso não pode. Isso aqui é ruim, Luísa. Isso aqui não dá. Quando mamãe disser que alguma coisa não pode, é porque machuca, é porque é errado, é porque vai causar confusão, é porque... Então, eu tentava trazer aquela realidade pra ela do que não pode, né? Então, a criança, às vezes, a gente diz, não pode, sai daí. E ela não entende o porquê. Então, eu, às vezes, por exemplo, quando eu digo, Luísa, não pode reinar ali, é porque... Aí depois eu explico a ela, entendeu? Eu ia explicar a ela, agora ela já entende, mas eu já explicava a ela, porque senão as roupas de tia vai ficar bagunçada, né? Ela vai ficar chateada, vai ficar tudo feio, assim, tudo bagunçado. Então, não pode, Luísa, né? Olha só que feio. Aí eu ia mostrar como as roupas ficavam bagunçadas e que era ruim aquilo. Então, ela vai... Ah, então, agora entendi porque eu não posso, né? Então, às vezes, a gente só fala não, 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 não e a criança fica confusa. Então, a mesma coisa com a Helena. A Helena agora tem 10 meses, mas eu já faço isso com ela, sabe? Às vezes, quando ela vai fazer alguma coisa, eu faço, mamãe, não, não. Aí ela já fica braba, já se joga. Aí eu faço, ó, isso aqui não pode, que vai ficar feio, vai bagunçar. Ah, então, ela já tem essa ideia de olha aqui, minha mãe disse que não pode porque vai acontecer alguma coisa, né? Agora ela não entende. Então, são fases muito interessantes. Agora a Luísa já tá numa fase que entende tudo, sabe? Eu tô falando aqui pra vocês coisas, ela tá entendendo tudo, minha gente, aqui. Ela tá só olhando pra minha cara. Minha mamãe. Então, são fases, assim, que eu me surpreendo, sabe? Agora a Luísa tá nessa fase que ela entende tudo e eu confesso a vocês que eu tô amando porque não tá tendo tanto aquele conflito mais, entendeu? Entre eu falar uma coisa, ela não entender e ela repetir o que ela tava fazendo. Já com a Helena, ela já tá entrando nessa fase de eu falar uma coisa, ela repetir aquela mesma coisa, por exemplo, de reinar, por exemplo, no painel. Eu falo pra não reinar, tiro ela de lá, mas ela volta, volta insistentemente e nós, pais, temos que ser mais insistentes que os nossos filhos. Não podemos se dar por vencidos, entendeu? Isso não quer dizer que temos que entrar no pé de guerra, um desafio. Não, gente. É a educação, sabe? É o que é correto. Se eu chegasse lá nos 10 meses da Luísa e dissesse Ah, deixa ela reinar no guarda-roupa da tia é só criança, Deixa ela reinar em tal lugar que é só criança. Ela ia crescer uma menina sem limites, gente. Quando ela chegasse agora nos 2 anos que eu dissesse a ela pra não reinar no guarda-roupa da tia, ela ia explodir aqui, né? Ela ia se jogar no chão e gritar comigo. E essa fase ela passou perto dos 2 anos que ela começou a completar ali por 1 ano e 10 meses quase 2 anos ela começou a ficar assim e eu tentava dizer a ela que aquilo não era uma reação legal, sabe? Eu fazia gestos, eu fazia feições, né? Não feições de brava, tá, gente? Era feições de tipo filha, por que você tá fazendo isso? Sabe? Isso não é legal. Então, ela foi crescendo e já entendendo que aquilo não era legal. Então, as fases das meninas estão sendo fases muito especiais, tá, gente? Tem dias que não é fácil. Há poucas horinhas atrás estávamos aqui um dilema, né? Da Luísa chorando por nada, tá, gente? Por nada. Tipo assim, começava a chorar e você, o que foi, mamãe? O que é que tá acontecendo? E chorando, chorando e você sem entender porque, mas, gente, porque ela queria uma garrafa de água que tava lá em cima não sei de onde e a gente já tinha levado ela lá pro banho, entendeu? Pra dar o banho e, enfim, ela já começou a gritar, a chorar e já fica aquele ambiente estressante, né? Aquela coisa e aí eu já fiquei Luísa, fala o que é que... E acontece isso, tá, gente? E aí eu trouxe ela aqui pro quarto, ela se acalmou e aí eu fui lá e conversei com ela o que é que tava acontecendo e tal, não sei o que. Enfim, gente, são fases e fases e o que nos resta é aprender, né? Sobre os nossos filhos. São assuntos que a gente pode se estender um pouco mais em outro vídeo, né? A gente pode abordar mais. É essa coisa de tipo, nossa, preciso de um norte pra educar, preciso de um caminho. Então, é isso, gente, né? Graças a Deus tem dias e dias, né? Tem fases que tiramos de letra, tem fases que eu preciso realmente estudar um pouco mais, me preparar um pouco mais pra me conseguir transmitir alguma coisa pra minhas filhas, né? Não dá pra me ficar esperando, gente, uma coisa, assim, vindo na minha cabeça pra me saber como lidar com as fases das minhas filhas. É estudando, é indo atrás de informação, é indo atrás de como lidar com as fases que a gente consegue, sabe? E é isso, eu vou tentar ajudar um pouquinho, né? Aquelas pessoas que têm interesse de saber um pouco mais sobre o assunto, de como tá sendo por aqui. Eu vou finalizar este vídeo por aqui pra não ficar tão enorme. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Me contem aí nos comentários sobre o que vocês querem mais que a gente converse aqui nos próximos vídeos que vamos conversar. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo bem grande. Tchau.